Criada em 2012 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a C Mulher, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, visa dar suporte aos magistrados, servidores e equipes multiprofissionais que atuam em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui em Sorriso, a C Mulher começou a ser implantada com a expectativa de agilizar os trabalhos das autoridades e garantir mais segurança às vítimas. Na tarde de ontem, o juiz Anderson Candiotto, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, se reuniu com os representantes da sociedade que atuam na área para tratar da implantação da rede na cidade. Segundo ele, no último dia 12, quando a desembargadora Maria Erotides esteve em Sorriso, a magistrada detalhou o funcionamento da rede de proteção à mulher, o que facilitou ainda mais o desenvolvimento do trabalho no município. Hoje, nessa reunião, já estabelecemos ações que já estamos tomando desde a audiência pública e novas ações que tomaremos a partir de então. Uma das medidas que já estão vigentes, já estão em uso e que é uma novidade para Sorriso é justamente a conferência, a fiscalização da medida protetiva deferida pela própria polícia militar no prazo de até 24 horas após o deferimento da medida. Então, a mulher, ela agora, no intervalo de 24 horas em que ela pede a proteção, ela é atendida no núcleo especializado da polícia civil, ela é atendida no fórum, no intervalo de 24 horas, ela é atendida por uma assistente social ou uma psicóloga que esclarece para essa mulher todos os direitos e todos os serviços que a rede de proteção oferece para ela e ainda ela tem, nesse mesmo prazo de 24 horas, um serviço especializado da polícia militar que vai até a mulher para conhecê-la e se colocar à disposição daquela mulher para qualquer emergência e vai também até o acusado para comunicá-lo do deferimento e estabelecer para ele quais são as condições em que ele deve cumprir essa medida. Inclusive para que a polícia militar já saiba de antemão a fisionomia do acusado, o seu endereço, o seu local de trabalho para que se for preciso uma ação policial rápida, enérgica, em decorrer do descumprimento, a polícia já tenha esses dados. O magistrado informou que toda a rede deve estar completa até o mês de setembro com a capacitação dos profissionais, a patrulha da mulher com policiais preparados exclusivamente para o atendimento às vítimas entre outras ações de implantação. Nós marcamos agora para o dia 19 de agosto para que nós possamos, como último passo desse trabalho assinar os termos de cooperação entre os representantes dos poderes estaduais e municipais aqui em Sorriso. Assinado esse termo, a rede está completa e em pleno funcionamento. Estatisticamente, o trabalho que vem sendo feito na comarca, por todos que envolvem a rede, já tem feito com que haja diminuição do número de registros de violência doméstica. Infelizmente, nós tivemos registros recentes de casos pitorescos muito graves e que demonstraram a necessidade de tornar ainda mais rígida a fiscalização e criar ainda mais mecanismos de proteção para que as mulheres possam ter mais locais para denunciar e mais serviços para que elas possam restabelecer a sua autoestima, a sua dignidade, para que elas possam, sim, realmente estar empoderadas e exercer a sua cidadania se amando e exigindo ser amada e respeitada por toda e qualquer pessoa. O delegado da Polícia Judiciária Civil de Sorriso, Nilson Farias, explicou que a partir de agora, para dar agilidade no atendimento às vítimas, Quando receber denúncia de violência contra a mulher, ele encaminhará imediatamente ao judiciário o pedido de medida protetiva, sem precisar cumprir qualquer prazo para isso. Eu, como autoridade policial, eu tenho um prazo para poder encaminhar as medidas protetivas e, com essa situação agora, eu não vou respeitar um prazo para poder encaminhar. Eu vou encaminhar imediatamente. Chegou ali, naquele momento nós já vamos escanear e encaminhar via scanner para o fórum. Ou seja, nós não vamos precisar deslocar um policial para vir aqui, protocolar a medida protetiva. Vai ser imediatamente. Escaneou, já encaminhou, já estará sendo analisado aqui pelo Poder Judiciário. Ou seja, é de forma imediata. Na rede de atendimento às vítimas, o Poder Executivo local também possui um papel fundamental, que é o de acolher as mulheres que são violentadas. A secretária de Assistência Social, Juscelia Ferro, explicou que o município já presta esse serviço às vítimas e que agora, com a união das autoridades e entidades parceiras, o trabalho será ainda mais eficiente. Toda vez que uma mulher é agredida fisicamente, que ela procura a polícia militar, que ela faz um BO, ela já vai para o nosso abrigo da mulher. Nós temos uma casa de acolhimento em sorriso. Então, ela já fica aos cuidados da Assistência Social no acolhimento. Com isso, a equipe técnica do CREAS, tem uma equipe técnica que é o psicólogo e assistente social, eles fazem esse acompanhamento dentro da casa, até porque a mulher não fica saindo para vários lugares e fica protegida. E com isso, toda a rede começa a funcionar. O CREAS é informado que houve uma violência doméstica. A equipe técnica do CREAS faz essa visita na casa da mulher que foi vitimada, para ver os filhos, o marido, o agressor está lá, ou tem uma mãe. Então, é feito esse trabalho também com a família que está lá. E depois tem todo o processo judiciário que vai correndo. A proposta é que haja conciliação aqui no fórum. Depois de todo um acompanhamento do Poder Judiciário, da Assistência, da equipe técnica, do psicólogo que vai estar atendendo lá no núcleo da mulher e para ver se realmente a mulher vai voltar com o marido ou não. Então, a Assistência Social é muito importante nesse quesito para fazer também o atendimento da família que ficou em casa. Que nem sempre a criança acompanha a mãe quando ela é vítima. Ela fica no local, outras vezes acompanha, mas quando não acompanha, ela precisa ser acompanhada pela equipe técnica também. E com isso a gente já informa a rede de saúde também, que faz o tratamento psicológico. Porque nós da Assistência, nós fazemos o psicossocial. E a saúde faz o psicológico, o tratamento psicológico. Atualmente, Sorriso figura como um dos municípios com mais registros de violência contra a mulher no estado de Mato Grosso. O juiz Anderson Candiotto, responsável pela vara que atende esses casos, atribui o grande número de agressões ao fator cultural e ao consumo excessivo de drogas e bebida alcoólica. Nos interrogatórios com os agressores, com os acusados, de cada dez homens que eu entrevistei aqui, que eu interroguei, que agridem mulheres, os dez me responderam que achavam que aquele comportamento era natural. Ou seja, que faz parte do relacionamento a agressão física e que agredir a mulher para impor a sua vontade à mulher é algo que é permitido na relação como eles mesmos entendem que eles têm direito de agredir os filhos para impor aos filhos a sua vontade. Então, essa questão cultural, no meu ponto de vista, ela é muito forte aqui em Sorriso. Além disso, nós temos uma associação muito forte na vida dos agressores do uso excessivo de álcool e drogas. E muitas das violências são praticadas em dias da semana, em períodos da semana, por exemplo, quarta-noite e aos fins de semana, onde está associado a um consumo exagerado de álcool ou até mesmo de entorpecente. Isso faz com que as pessoas moralmente se libertem para praticar aquilo que é errado. Então, vamos lá. Então, vamos lá.